Olá, meu nome é Léo Simão e seja bem-vindo ao Meditação Histórica. Neste podcast, compartilho lições históricas com mais de 2.000 anos que têm o poder de nos proporcionar uma vida de maior equilíbrio, felicidade, abundância e paz. O ego é digno de pena, Marcos Aurelius. Hoje nós vamos falar sobre o ego e como ele afeta, como ele machuca, como ele destrói pessoas, países, tiranos que são levados ao poder, destroem nações com o ego. A gente pode imaginar que dentro de toda essa filosofia histórica, que eles desconheciam pessoas horríveis. Isso não é verdade. Eles viram tiranos, viram fraudes, viram égonomaníacos tóxicos, com ambições insaciáveis. E qual foi a reação deles para a maioria dessas pessoas? Além de uma cautela geral e um desejo de não ser corrompido por eles, principalmente os históricos, tinham pena dessas pessoas. Certamente foi assim que Marcos Aurelius escreveu sobre alguém como Alexandre o Grande. Ele quase parecia triste por ele. Tipo, cara, como você achou que isso ia acabar? Você achava que conquistar o mundo ia te fazer feliz? Você realmente achou que fama e glória preencheriam esse buraco na sua alma? Há um maravilhoso encapsulamento dessa atitude no romance de 1941, What Makes Sammy Run, por Bud Schubert, que se seus romances posteriores são alguma indicação, ele estava familiarizado com a escrita de Marcos Aurelius. Em Sammy, o roteirista questiona a raiva e o ânimos dirigido a Sammy Glick, um produtor irrebediavelmente ambicioso que constantemente machucava e traía todos com quem trabalhava na busca de seus objetivos. Falando como eles podem reagir a alguém com poliomielite, ela diz, sentimos muito por ele, porque um germe com o qual ele não tinha nada a ver entrou nele e o torceu de fora para dentro. Talvez devêssemos sentir o mesmo sobricadas com egos distorcidos. O que é uma atitude notavelmente sábia e filosófica, os egomanívos não tornam fácil para nós ter pena deles, nem tiranos ou trapaceiros. Especialmente quando o sucesso deles vem a nossas custas. Mas a verdade é que eles não podem ajudar a si mesmo. E não é nada divertido ser eles, de jeito nenhum. Então, mais um texto de Ryan Holiday. E esse é mais um conceito estoico, que se você escutou os podcasts anteriores de meditações, a gente lê até o livro 7, você vai ver que várias vezes Marcos Aurelius fala, ele repete várias e várias vezes, que não adianta a gente ter raiva das pessoas. Elas agem por ignorância. Isso seria a ignorância da nossa parte, sentir raiva de um ignorante. Apesar de a gente saber que tem a maldade, que tem a sacanagem, isso também vem da ignorância. É incrível como isso tem muito a ver com preceitos de Jesus também, preceitos de outras religiões, qualquer que seja a sua, preceitos cristãos, que é realmente você amar as outras pessoas sem entender que elas são imperfeitas, entender que você é imperfeito, não existe ninguém perfeito. E o egocentrismo é mais um desses defeitos que a gente vai encontrar, a gente não tem como evitá-los. Como disse Marcos Aurelius, saiba que hoje você vai acordar, vai encontrar um egóico, um chato, um ignorante, um ladrão, um corrupto, porque faz parte, não adianta a gente se irritar e ter um dia ruim com isso, que a gente sabe que vai acontecer. Então é isso. Se você gostou desse podcast, deixe seu like, siga nosso canal e compartilhe. Alguém pode estar precisando escutar isto hoje. Seja você a pessoa a levar esta mensagem de força e resiliência, pode mudar o dia e o destino de alguém. Estoicismo é uma fórmula que nos ajuda a superar os desafios e dificuldades da vida. Você pode nos escutar diariamente no Spotify, Apple e Google Podcast. E também no Instagram, buscando por Meditação Estoica. Fique com Deus e tenha um dia de abundância e paz. E aí E aí E aí E aí